Bom dia, bom dia! Que grandeza! Será que hoje vai, amiga? Desculpa, não sei se você reparou que até o meu bom de hoje foi meio não tão animado. Não tá confiando. Bom dia, bom dia, seus lindos! Bom dia, amiga! Bom dia, amiga! Olha, será que hoje vai? Eu ia falar, olha, vamos ver quanto tempo esse sorriso vai durar no meu rosto, porque eu acho que não vai ser muito. Não, a gente vai mandar bem. Vamos, sem fogo na cozinha, só amor e alegria. Então bora. Vamos, sem fogo na cozinha. Vamos, sem fogo na cozinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri